Alô, Liberloyser! Estou aqui para explicar para vocês, na prática, a diferença entre ir, andar, caminhar, correr, em alemão. Em português a gente também tem um verbo específico para cada situação, o alemão não seria diferente. A gente precisa saber quais são esses verbos para usar corretamente. Então, o verbo mais genérico que a gente tem para andar realmente, para ir, em alemão, seria o verbo gehen. Só que a gente não pode usar o gehen em todos os contextos. Então, tem contextos bem específicos nos quais a gente usa o gehen. Por exemplo, a gente precisa indicar a direção. O gehen não funciona se a gente não indica a direção. Então, não é simplesmente andar, é ir a algum lugar. Então, por exemplo, gehen na hause, eu vou para casa. Ich gehen na esquina, eu vou ao cinema. E ele é o verbo mais genérico. Se você quer especificar o veículo, como você vai, aí a gente diz ich fahre, na hause, se você está dirigindo para casa. Ich fahre, esquina, ou se você vai de veículo para o cinema. Então, tem essa especificação para deixar mais claro o que você está fazendo. Ou, ich gehe na Deutschland. Muitas vezes os professores falam lá no primeiro ano, na língua 1, que você não pode falar ich gehe na Deutschland, porque você não vai a pé. Mas isso é besteira, você pode falar sim. Se você quer especificar que você vai de avião, você pode falar ich fliege nach Deutschland. Mas não é necessário, pode falar o gehen sem problema algum. Todos os alemães usam assim, eles vão entender perfeitamente. Então, gehen é esse mais genérico. Se você quer fazer caminhada, andar, como eu estou fazendo aqui nesse momento, andando e falando, coisa complicada nessa idade. Mas andar, nesse sentido, de fazer caminhada, em alemão, seria o verbo laufen. Então, ich laufe 20 km pro Tag. Eu caminho 20 km por dia, que não é o meu caso. Então, laufen, nesse sentido. Esse mesmo verbo laufen, ele não precisa da direção, é só o fato em si de caminhar. É o verbo que a gente usa para falar que um filme está passando no cinema. Então, esse mesmo verbo que a gente fala, também em alemão, a gente diria, der Film läuft im Kino. O filme está passando no cinema. Então, é o mesmo verbo. E se você corre, não é o meu caso, não tenho pique para isso, nem idade mais. Aí é o verbo reinen. Então, ich reine 20 km pro Tag. Eu corro 20 km por dia, quem me dera. Mas, então, os verbos, resumindo aí para vocês. Gehen é o mais genérico de ir, mas precisa de uma direção. Então, precisa informar para onde você está indo. Laufen, não precisa dessa informação. É o ato em si de caminhar. E o reinen, se você corre, se você tem mais pique. Aliás, para o reinen, também dá para usar o verbo joggen. O pessoal usa bastante o verbo derivado do inglês, o verbo joggen. Mas, nem todo mundo conhece, nem todo mundo vai usar esse verbo. Ok? Então, é isso.